Ataque ao solo, enfim, apoio, avanço terrestre, diversas outras missões, mas nessa época de 66, 67, a coisa estava se tornando tão óbvia que iria acontecer um grande confronto, uma grande guerra, né? E dessa vez a ideia do Nasser era realmente fazer uma ofensiva coordenada para aniquilar Israel mesmo, para não dar chance para eles, ou seja, vão atacar de forma coordenada e a gente vê para onde está a concentração maior de força deles e manda uma outra ofensiva na retaguarda deles, onde eles não têm condição de se defender. Enfim, Israel pensou o seguinte, se isso acontecer, realmente eu estou fudido, não tem o que fazer, né? Não vai ter o que fazer. O que eu vou fazer? Eu vou agir antes. Eles descobrem esses planos? Eles não é... Eu não sei se eles descobriram os planos em si, mas as intenções estavam muito claras. É, né? Era questão de tempo. Era questão de tempo. O Nasser, inclusive, ele fala para a ONU retirar os peacekeepers, os soldados, os boina-azul lá, da faixa de Gaza, daquela região, por quê? Porque vai dar problema. Retira esses caras daqui porque vai dar problema, porra. Inclusive, diversas nações fizeram isso. O Canadá retirou as tropas deles. Só que o Brasil foi um dos países que demorou a retirar. Não retirou. Brasileiros se tornaram prisioneiros de guerra no primeiro dia da Guerra dos Seis Dias. Um deles foi morto, inclusive, que é o Adalberto Ilha, cabo Adalberto Ilha, foi morto. Arrajada de metralhadores israelenses. E só foram liberados no fim do conflito por um navio brasileiro que foi buscar eles lá. Então, esse início da guerra, ele se transforma, na verdade, numa grande ofensiva primitiva. Uma ofensiva que vai destruir o inimigo antes que eles nos ataquem. E ela é coordenada por um cara que já tinha sido o chefe do Estado-Maior das Forças de Israel em 1956, no Sinai. Foi ele que fez todo o planejamento ofensivo por terra, bem-sucedido. E já era uma figura, assim, heroica de Israel. É um cara que você provavelmente conhece. Dá pra olho. Moshe Dayan. Coloca a foto dele. É muito personagem de filme. Então, o Dayan é o cara que é o ministro da defesa nessa época. Ele, na verdade, não fez os planos. Ele executou os planos porque, assim, o Levi Esco, que era o primeiro-ministro na época, estava preocupadíssimo com isso, né? Porque, assim, meu Deus, eu estou jogando o destino da nação de guia, porra. Você não tem nem um grado pro resto da vida se eu falhar. Se eu falhar, já é. Olha lá. Mano, que legal esse maluco aí. Então, esse cara aí, o Dayan, ele foi chamado pra assumir o ministério da defesa, tipo, nos 45 do segundo tempo, pra dar uma confiança pro povo de Israel. Tipo assim, ó, é o heróizão. É. Que tá conduzindo, tá? Então, tenha um fé. Tenha um fé que vai dar certo. Ele, inclusive, antes disso, ele tava lá no Vietnã. Ele passou uns dias, uma temporada no Vietnã, como observador, inclusive. E ele viu o que que tava dando errado lá no Vietnã, pros americanos, né? É. E ele voltou com essa opinião, cara. Os americanos meteram uma furada aqui. E voltou pra lá, né? Querendo evitar tudo aquilo que era o Vietnã. Meia bomba de força. Né? E ele era adepto total da porrada. Ele é adepto do cruzado no queixo. Sim. Então, o Dayan foi o cara que autorizou lá a operação Focus. De 5 de junho de 67. Foram cerca de 300 aviões de caça em Israel. Entre esses caras tava um sujeito que tava começando a carreira dele na caça, chamado Giora Epstein. Que eu também fiz um vídeo dele no canal. Que é o maior aso dos caças supersônicos até hoje. O Giora Epstein. Ah, é? Mas ele ainda era bastante novato nessa operação Focus. O que foi a operação Focus? Aí, desculpa, Paquito. Faz o seguinte, cara. Coloca a operação Focus aí pra gente. Um mapa. Só pra mostrar pro pessoal, pra eles entenderem o que que é. O que aconteceu nesse dia. Porque o negócio que ficou marcado para a história, para os anais da história militar, foi um negócio que deixou o status de Israel lá em cima. Foi um negócio que elevou, assim. Meu Deus, todo mundo começou a temer Israel a partir desse dia. Porque essa operação Focus, ela foi realizada pra destruir a força aérea egípcia no solo e destruir a força aérea jordaniana e a força aérea síria, tipo, conjuntamente no solo. Olha aí, ó. Deixa eu ver. Isso aí é o que? Events Needed, tudo assim. Ah, esses são os eventos que levaram à guerra dos seis dias. Mas podem deixar isso aí. Mas tem outro que ele pode achar melhor? É, seria da própria Operação Fogo. Você vai achar com umas setas em volta, assim, como se fosse dando uma volta por cima do Mediterrâneo. Tá. Esses aviões, eles voaram em formação, decolaram cedo, nessa manhã desse dia 5, e voaram bem baixo. Deram uma volta por cima do Mediterrâneo. Pra fugir do radar. É, pra fugir do radar. Deram uma volta por cima do Mediterrâneo. Passaram lá por meio do mar mesmo. E deram aquela volta pro sul pra pegar esses aeródromos, essas bases aéreas egípcias, todas despercebidas. Por quê? Porque a atenção dos caras tá virada pro leste. Pro leste, né? Não do oeste. Pro leste. Cara. Mas eles abasteceram nesse meio tempo? Não, não. Era muito rápido. As distâncias não são tão grandes, assim. Aí, ó. É isso? É, isso aí. Olha aí. Boa. Olha lá. Olha lá. Se ela vive... É, a resolução tá meio ruim, mas... Mas, não. Mas dá pra entender, eu acho, né? Dá pro pessoal ver. Dá pra entender isso aí. De Tel Aviv, tá vendo? O azulzinho, né? Olha a volta que os caras deram lá por trás de Portside. Começaram a atacar as bases lá no Cairo. Aí, lá em cima, o roxo vai pra Síria e dá a volta. Da Síria e na Rodânia, tá vendo? E uma mais curta. A mãe na Síria lá. Cara, que... Tá vendo? A coordenação disso... Isso aí, tudo foi realizado amanhã do dia 5 de junho. Antes do meio-dia. Antes do meio-dia. E a taxa de sucesso foi... Foi absurda. Absurda? Absurda. Detonou tudo. Acabou. Acabou. Não existia mais. Tô falando assim... Não esperaram nem... Não teve o combate no ar, então? Teve. Teve? Teve. A força aérea egípcia era gigantesca. Ah, tá. Né? Houve combates aéreos do que sobrou, né? Mas a imensa maioria foi tudo destruído. E assim, eles tinham essa inteligência, né? Eles sabiam que os egípcios... Os hangares dos egípcios... Basicamente pra não deixar o avião no sol. Mas não tinha nada blindado. Não tinha nada reforçado. Não tinha nada concreto, né? É... Concretado, não. Então, eles fizeram aqueles ataques de turdinais... Ele lançava bomba e só via mig explodindo. Um atrás do outro. Tanto na Jordânia, quanto na Síria, quanto no Egito. Então, foi um desastre completo para esses três países, né? E com os poucos caças que conseguiram levantar voo, os israelenses conseguiram também derrubar, assim, quase a totalidade. Os que conseguiram levantar voo, né? No final das contas, acho que os israelenses perderam cerca de 30, 40 aviões. Por todas as causas. Mas eles destruíram três forças aéreas, né? É. E aí... Cerca de quantos aviões? Tem ideia? Beira do... Aí, só se você olhar os números aí, total, mas assim... Força aérea egípcia era na faixa de 400, 500 aviões. Foi assim. É egípcia. As outras eram um pouco menores. Mas o que aconteceu no ar, que é outra coisa curiosíssima, né? O que aconteceu no ar foi que Israel provou que a doutrina norte-americana na época estava redondamente errada. Redondamente errada. Por quê? Porque os americanos, né? A Força Aérea Americana, ela... Depois que ela viu, né? O desenvolvimento da primeira geração de mísseis ar-ar. Os Sidewinders, enfim. Os pensadores, os grandes elaboradores da doutrina aérea norte-americana, disseram o seguinte. O futuro da caça é isso aqui, ó. É o míssil. Né? Então eles criaram esse avião, que foi esse que o Paquete mostrou aqui. O F-4 Phantom. Que eu falei que isso aqui os saílias colocaram a mão depois. Por favor. As versões, as primeiras versões do F-4 Phantom não tinham canhões. Só mísseis? Só mísseis. E isso era julgado o suficiente, né? O que que aconteceu quando os primeiros pilotos norte-americanos entraram em combate no Vietnã contra MIGs? Só com esses F-4. Esses aí, ó. Esse aí já é uma versão com canhão. Você vê ali embaixo, ó. Cadê? Ali no nariz tem três? Tem três? Ah, tá. Tem a saída do canhãozinho ali no nariz, tá? Mas as primeiras versões não tinham. Só mísseis. Então, lá no Vietnã, os caras perceberam que os aviões lançavam esses mísseis. Esses mísseis se perdiam muitas vezes. Os caras perdiam os abates porque não tinham o que fazer. Eles paravam todos os mísseis e acabavam indo pra casa. Tem que voltar. E muitas das vezes, né? Muitas não, né? Algumas ocasiões, esses aviões eram abatidos por caças russos que tinham canhões de geração anterior, inclusive. MIG-17. Sim. Então, quando a Guerra dos Seis Dias foi desatada, aqui na Operação Focus, os caças egípcios que conseguiram decolar. Você tem o registro das câmeras dos miragens israelenses, né? Uma parcelinha das vitórias ar-ar deles, contra outros aviões, foi por míssil. A imensa maioria foi canhão. Nossa. Então, você tem o registro visual dos pilotos israelenses derrubando esses aviões a jato, né? Egípcios, soviéticos, com canhão. Bá, 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 ele explode. Isso aí deixou todo mundo, bá, de queijo caído nos Estados Unidos, né? Assim, a cúpula da Força Aérea ficou sem onde esconder a cara de tanta vergonha. Calcular errado pra onde ele tá batido, né? Então, eles fizeram inicialmente um pod embaixo, como se fosse um adendo aqui embaixo, que era um canhão. Fizé de emergência, né? Com um canhão adaptado aqui embaixo, e depois começaram a montar eles já com os canhões embutidos. Entendi. Mas, o que aconteceu na Guerra dos Seis Dias foi que, com a supremacia aérea, que não é nem soberania aérea, é supremacia aérea, ninguém voa. Não é localizado esse tipo, ninguém voa. Nos cinco dias seguintes, Israel pôde atacar inimigo, atrás de inimigo, livremente. Então, o que é que eles fizeram nos dias é o seguinte... E não tinha, no solo, nada que derrubasse os aviões ou tinha? Tinha. As antiaéreas, né? Mas... Mas isso aí, cara, quando eles localizavam a antiaérea, o que eles faziam? Mandavam ataque aérea contra bateria antiaérea. Ou a artilharia de longo alcance fazia... Quer dizer, eles deixaram os caras completamente sem proteção, expostos. E num terreno como é a Frente Sul Israelense, né? Que é basicamente deserto, liso, não tem onde esconder, né? Então, eles fizeram uma limpa generalizada contra esses exércitos egípcio, sírio e jordaniano, tá? Em matéria de tanques no solo, né? Os israelenses tinham, majoritariamente nessa época, shermans. Shermans da Segunda Guerra Mundial norte-americanos. Que eles foram fazendo upgrade, 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 upgrade. E transformaram num super sherman, que é o sherman mais potente de todos, né? Que foi usado na Guerra dos Seis Dias. Eles tinham também o Centurion, que era um tanque britânico. Que também compunha boa parte das forças deles. E chegaram em combate? Sim, precisou. Na Guerra dos Seis Dias, precisou. Mas foi um grande... Vou dizer que foi um passeio. Mas foi um negocinho extremamente ofensivo, relâmpago, que não pôde ser parada até o canal de Suez. Chegou até a margem de Suez. Foi aqui. Então, na frente leste deles, eles ocuparam a Cisjordânia, tomaram a Cisjordânia dos jordanianos, né? Ou seja, com isso, ocuparam a Jerusalém inteira. Pela primeira vez, o Israel toma Jerusalém inteira. Esse é o último sherman israelense. Esse é o sherman israelense. Você percebe, assim, os detalhes da torre, da própria blindagem, como são superiores. Inclusive, a suspensão embaixo é uma suspensão mais moderna, né? Do que aquelas padrões da Segunda Guerra. O canhão, com certeza, é de uma velocidade muito mais alta. Então, é o último estágio do sherman. Foi o que os israelenses conseguiram fazer, né? E por que que os caras estão mexendo com o tanque da Segunda Guerra ainda, mais de 20 anos depois? Porque eles estão sob embargo norte-americano. Nossa, isso eu não sabia. Eles estão sob embargo norte-americano. Espero que dá um jeito. É, só que a vitória em seis dias, como eu falei, eleva o passe de Israel de uma maneira tão alta, né? Eu tenho em casa umas revistas manchete da época, com a cara do Dayan, sabe? Tipo assim, Dayan virou o herói mundial na época, assim. O cara, o guerreiro vitorioso do mundo, isso aqui, é o Dayan. Com aquela, perto de um piratão, com aquele olho topado, né? Então, o naipe de Israel ficou tão alto que o Lyndon Johnson, presidente norte-americano na época, simplesmente levantou o embargo. Ele encerrou o embargo. Ah, encerrou. Ele encerrou o embargo, né? Então, vamos ganhar dinheiro também, né? É ok, né? Esses caras são bons no que fazem. Opa, de nós. Vamos dar pra eles aí o que eles querem. É. E aí sim que eles conseguiram o tal do... Do... Do F4, né? Que apareceu aí, do Phantom, que apareceu aí. Então... Ocuparam o Sinai também, né? Ocuparam o Sinai, dessa vez... Ocuparam nada. Anexaram o Sinai. Anexaram, né? Anexaram o Sinai. Anexaram o Sinai. Ocuparam a Cisjordânia. E ocuparam... Gaza. É, Gaza também. A faixa de Gaza foi ocupada. E ocuparam as Colinas de Golã. É. Que estão até hoje ocupadas. É. Alegre por causa de R$19,00. Alegre por causa de R$19,00. É. Alegre por causa de R$19,00. Do. Obrigado.